Já começou a venda dos kits pra caminhada entre gerações da Drogal, então aproveite, viu? Passe na Drogal, em uma das lojas da Drogal e adquira já o seu kit e ajude as entidades assistenciais da nossa cidade. Olha, o pessoal lá do lado dos velhinhos já gravaram um vídeo muito gracinha, convidando a todos pra participar da caminhada da Drogal. Vamos ver! Vem aí caminhada entre gerações, 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 olhar para terceira idade e ainda ajuda as entidades. Uau! E você adquire o seu kit no serviço social do lado dos velhinhos de Piracicaba ou em uma das filiais da Drogal. E até dia 30, 8 horas da manhã, no Largo dos Pescadores. Pessoal, que legal, gente, pra você aí colaborar diretamente com a caminhada entre gerações. O kit custa 35 reais. Põe pra nós o que tem no kit pra você ver. Olha que legal, gente. Olha quanta coisa no kit. Tô mostrando em detalhe pra você. Essa linda camiseta, camiseta linda, gente. Pra você, né? Além dos apoiadores, no trem da Nestlé. Olha quantos produtos, gente. Tem também chá, mate leão. Que maravilha! Olha que bacana. Essa aí é uma creme dental. Creme dental pra você. Tem um protetor labial também ali. Olha quanta coisa. A sacolinha que é maravilhosa, né? Que você vai usar sempre pra ir pra academia, pra fazer o seu esporte. São vários produtos, gente. Um hidratante maravilhoso. Uma loção hidratante. Olha isso aqui. Mais um chazinho pra você. Mate leão. Ó, esse é muito bacana, gente. Você vai carregar aí o seu produto dentro, né? Desse, essa, esse porta, né? Que bacana. Porta líquido pra você. Tá aí o sabonetinho da Dove também. Muito bacana. Deixa eu mostrar essa agenda. Olha que bacana, gente. Agenda. Tudo isso vem no kit pra você curtir. Tá bom? Gostou? Apenas R$35,00 você vai levar tudo isso pra você. Só a camiseta já custa isso, né? E, ó, 100% do valor é destinado aos nossos queridos idosos. Tá bom? Dia 30 de setembro, a partir das 8 horas, concentração no largo dos pescadores em Piracicaba. Compre o kit, gente. Ó, pra você que tá assistindo, faz o seguinte. Leva o pessoal do seu trabalho. Vai com toda a equipe do seu trabalho. Vamos todo mundo comprar? R$35,00 é muito barato, né? E você vai ajudar diretamente as entidades que cuidam dos nossos queridos idosos, que é tão importante, não é verdade? É a Drogal, projeto maravilhoso. Rede de farmácias Drogal. Passe em qualquer Drogal, você vai ter o kit, você vai comprar o seu kit e vai ajudar diretamente os nossos idosos, tá bom? Drogal, cuidando de você e da sua família. É Drogal! E aí E aí E aí E aí Obrigado.